Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rivas, estamos aqui de volta no canal com mais um vídeo de gameplay da nossa série de Resident Evil 4 Remake Bora lá então, capítulo 2, vamos continuar aqui exatamente de onde paramos Capítulo 2, só esperar carregar aqui Cordeiro do sacrifício, você receberá o corpo mais sagrado E começa agora Que porra é essa? Aí, para Oi, Yankee, você tem nome? Leon Tipo quieto, né? Eu sou o Luis Serra, e parece que a gente escolheu um péssimo lugar para as férias, né? Pode parar, você mexe, eu mexo E já estou bem, sua? Entendo como você pensa Aposto que já viveu situações assim, né? Eu acho Que veio aqui à procura de alguém Seria então, talvez, uma senhorita sumida? Uma moça? Fala Já Tá bom Olha Eu ouvi algo sobre transferir uma senhorita Transferir Pra onde? Como eu vou saber? Mas, depois Eu vi uns homens arrastando alguém Pra velha igreja Passar um tempo contigo? Não Ainda não acabamos Até mais, amigo Merda Levaram meu equipamento E começou Estamos zerados, né? Sem nada Condor Condor Apuleiro Localizei a bebê águia Parece que ela está sendo mantida numa igreja Ótimo São boas notícias Fiquei sabendo de um cara que encontrei O nome é Luis Serra Ele me pareceu estranho Preciso que investiguem quem ele é Certo, Condor Eu vou ver o que eu descobro Enquanto isso, vá até essa igreja Beleza Tô precisando me confessar mesmo Condor 1 saindo Vamos lá então Capítulo 2 Paca de cozinha Objetivo atualizado Ok Ok Meus itens estão ali Beleza Esse cara aqui Eu acho que não dá pra pegar ele no stealth Vai ter que ser na manha mesmo Foi Esses ratinhos aqui A gente tem que eliminar eles, né? Faz parte de uma De uma missão Foi Foi Eu vou vir pra cá primeiro Ah, não posso Eu tenho que fazer isso aqui primeiro Interessante O problema é passar aqui entre as armadilhas Sem Pisar Foi Vou pegar de volta Essa faquinha aqui não vai caber aqui Apesar de que essa aqui também já está no final Eu nunca tinha reparado nisso É ele que destranca a porta pra você Vamos fazer negócios Aqui a questzinha dos ratos E aqui é um bilhetinho Onde ele fala sobre os espinélios, né? Que é um Praticamente a espinela, né? Do re4 clássico Só que aqui agora Ela é uma moeda de troca específica, né? Ele fala aqui do mapa do tesouro Que é bom a gente comprar Pra gente poder encontrar os tesouros E nunca ficar aí Faltando Dinheiro Certo? Eu peguei aqui a quest dos ratos Eu vou voltar lá Vou fazê-la primeiro Depois A gente conversa com ele Vou vir aqui rapidão Eu vi muita gente fazendo essa quest aqui Usando a faca E eu não sei Confesso que eu não sei O que seria melhor Ou pior Gastar tiro Ou gastar munição Você passa cada vez um trajeto diferente E o outro Tá aqui Oi Eu não sei, tá? Se só de você Mirar no chão E usar a faca Se você já tá Gastando ela, tá? Eu realmente não sei Então Se não gasta a faca Pra matar os ratos É melhor usar ela Pra matar o rato Do que usar Bala aqui, né? Usar munição Do jeito que eu tô fazendo Então os medalhões azuis Do capítulo 1 A gente concluiu E o controle de peste Também Vamos ver aqui Na guia de compra A gente não tem espaço Pra nada Né? Podemos vender pra ele Essa chave do chalé do caçador A gente não vai utilizar ela Pra mais nada O veludo azul Também E aqui na guia de troca É onde a gente tem As espinelas, né? Pra fazer essa Troca por itens únicos Né? São itens que só dá pra comprar Utilizando essa moedinha De troca Eu vou comprar aqui Tesouro Ok Vamos comprar A extensão da maleta Que vai ajudar Vai ser bom 10 mil Beleza Deixa eu organizar aqui Ver se cabe o rifle Comprar Uma boa noite De longe Para os inimigos Com uma bala direto Na cabeça Aqui Pegue isso também Eu não sei Se é sempre Que acontece isso, tá? Mas eu acho que Sempre que você comprar o rifle A primeira vez Ele vai te dar a mira Na oferta especial Aqui Por desconto De 100% Organiza todo Já vem aqui Peça E já Equipa Eu vou deixar a 12 equipada Quero gastar essa munição Pra poder vender ela, tá? A gente vai usar Nessa série aqui Somente A chacoalha crânios Tá? Eu não usei ela No Na live, né? Que a gente zerou A primeira vez A gente precisa de um emblema Aqui também Pra colocar aqui E rotacionar Pra porta Abrir Abrir as grades Vamos lá Nossa, ela tancou O tiro mesmo Foi Pronto Beleza Já posso vender a 12 A data zerada De munição Não vou perder Bala, né? O ideal É upar ela No máximo, né? Pra você vender Só que a gente não tá Com esse prazo todo, né? Então Vou vender ela aqui Além da 12 A gente pode fazer Uma combinação Aqui, ó Com tesouros Que é o seguinte A gente tem aqui O jarro, né? Você pode apertar Shift Ver aqui Os bônus De multiplicador De preço Baseado nas cores E você pode também Por exemplo Pegar aqui Colocar uma Uma vermelha Uma azul E você olha Aqui no cantinho O preço de cada uma No caso aqui A azul é mais cara Então a gente remove tudo E coloca somente aqui As duas Azuis Certo? Porque o preço dela É maior E o multiplicador Aqui, ó Quando São cores iguais É 1.2 Então 1.2 Multiplicado Por 8 mil Certo? Vamos ver Aqui em venda E a gente vende O jarro pra ele A gente vai ter Uma grana Bem melhor agora A gente pode comprar A balestra Comprar essa arma Você precisa de dinheiro E de coragem Certo? A gente pode comprar O spray Ou o virote Eu vou comprar O spray Até porque A gente vai ter grana Pra comprar a receita Do virote Mas antes disso Eu vou turbinar aqui E reparar minha faca Então Eu vou reservar Essa grana Pra reparar a faca E já aumentar um level Aqui Na durabilidade Quando eu joguei A primeira vez Eu acho que eu fui Direto no poder Tendo a noção De jogo melhor agora Eu acho que é bem melhor Aí na durabilidade Tá? Vamos pegar aqui A munição E aqui na máquina De escrever Eu vou vir aqui Em dispensa E eu vou guardar Aqui Os Os sprays Certo? Guardei os sprays Temos munição A torto E a direita Eu vou colocar Aqui no 2 A 12 Só duas Munições Isso Nunca usei ela Então não conheço Vamos gastar As munições Dessa pistola Aqui também Pra gente poder Então vender Ela também E usar a Sentinel-9 Lá na frente Eu vou decidir Se eu fico com a Sentinel Ou se eu vou ficar Com a Red-9 Provavelmente Eu vou ficar Com a Sentinel Tá bom? Que é uma arma Que eu Nunca joguei É a arminha Do anime Certo? Do filminho Animado Do Resident Evil Se eu não me engano Resident Evil Vendetta Alguma coisa assim Nossa Ele começou a virar É Esse cara aqui Ele Nossa Quase me pegou Aqui Explosão Vamos encher a vida Aqui Porque Modo Insano Não é Brincadeira Ui 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 É, o modo insano está começando a ficar realmente insano. Caraca, mano, está ficando. Eu estou sentindo pressão aqui nisso aqui, velho. Confesso que eu não estou achando tranquilo. Droga, eu perdi o time. Deixa eu trocar de já equipar a sentinela para eu não correr o risco de usar a outra. E acaba recarregando ela. Acho que não foi uma boa... Nossa, cara. Esse tiro aqui foi bom. Come o ovo. Granada. Cara, eu preciso pegar o rapazinho que está jogando. Quase que eu tomei aqui. Eu ia errar o tiro, ainda bem que o outro enfiou na frente. Chega. Que... 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 Calma aí, eu tô com a 12 Não tá carregada Uma erva Não, 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 não cai não O loot dele ficou, será? Rápido no gatilho em Healus Tá, eu acho que a gente conseguiu controlar a multidão aqui Até bem, e que isso? Deixa eu pegar isso aqui Parece que tem gente na parte de cima aqui Boa Apareceu um ali Boa, droga Vai pegar mais não Aí Cara, eu gostei da Sentinela Tem um feeling Um feeling legal com ela Eu acho que ela é um pouquinho mais fraca Do que a A padrão, né Do Do Leon, né A Handgun Só que ela tem uma capacidade Se eu não me engano De espaço bem maior Eu tô escutando o barulho Será que vai chegar mais gente por ali? Aqui por cima Vem e a droga e calma aí a droga É, eu me ferrei aqui agora. Deu uma ervinha aqui. Não vou gastar a vermelha. Não agora. Acho que agora eu posso ficar um pouco mais tranquilo. Spray. Mais alguma coisa aqui. Nada. Eu vou sair aqui só pra subir de novo. Eu acho que tem loot aqui em cima. Caraca, mano. Esse modo aqui, ele realmente é um... Ele dá um certo grau de desafio. Parece que os bichos causam um pouco mais dano. Eu tô vendo que eu vou passar mal horrores pra jogar isso aqui no profissional. Trancado. Provavelmente tá trancado por dentro. Opa. Parece que tem gente ali dentro. Deixa eu fazer umas munições aqui de 12. Pronto. O que? Um em cima. Uma chave pequena. A gente já pode abrir aquele... Tesouro lá atrás. Granada de luz. Será que ela só vai ficar lá em cima, cara? Arremessando coisa na gente. Calma aí. Deixa eu já equipar ela aqui no atalho. Eu... 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 O triste é que se ela tiver dropado alguma coisa, vai ficar lá. Tesouro aqui. Espinélio. Será que não para de vir, não? Estou começando a achar que não, hein? Nossa. Peguei acho que tudo. Vamos correr aqui agora, conferir. Se eu não deixei nada para trás. Vou abrir esse lugar aqui. Aqui atrás eu já tinha conferido, beleza? Rapaz, esse negócio aqui caiu e eu passei aqui. Tem tempo de eu cair nesse negócio. Beleza. Olha, e eu acho que foi tudo. Até conferir aqui, ó. Todo coletado. Tesouro também, acho que era um só. Agora voltar lá na frente. E pegar o que ficou para trás. A vida está baixíssima. Olá, estranho. Vamos lá por aqui, ó. Uma faquinha que eu tinha esquecido. Pronto. Vamos vender a pistola, né? Vender. Vamos vender. Só para eu não fazer bagunça, Sentinel-9 e a handgun aqui. Nossa, Sentinel-9 vale mais. Olha isso. Certo. É só isso mesmo. Turbinar. Vamos reparar a nossa faca e vamos só. Dar-lhe durabilidade de novo. Aqui em troca. A gente pode pegar a Punisher e vender de volta para aí. Não é ruim, não. Eu acho que dessa vez eu não vou comprar o laser para a pistola, tá? Hum. Eu vou comprar receita de virote. Não. É o mais próximo que eu tenho de... De grana, né? Para fazer alguma coisa. E está tudo até que indo... Até que bem. Fabricar... Munição de pistola. Não temos mais. Vamos fazer aqui, então. E só. Tentar fazer uso desse brinquedo aqui, né? Vamos lá. Tem que encaixar... Estranho que a gente não pode retirar esse negócio daqui de dentro, né? Para vender para o... Para o mercador. Que triste. Tem que ter um tesouro por aqui. Esse daqui eu nunca consegui pegar ele, tá? Estou só praticando aqui com a... Aí, ó. Dois tiros. E a gente pode dar-lhe o chutão e recuperar o virote, cara. Diferente da... Da live, né? Que a gente zerou em live. Eu reclamei de... Tem outra ali. Será que se eu chamar a atenção dela aqui... Nossa, ela esquivou, velho, do negócio. Pisa aqui, ó. Vem. Caraca, ela vai ficar nessa mesmo. Ela não vem para cima. O que é isso aqui que está dando um botão para interagir, cara? Cara, ela... Ela veio, mas... Nossa, errei. Aí, corre, corre, corre. Cadê o virote, cara? O virote que eu errei, acho que ficou aqui, ó. Que sacanagem, hein, tia. Vai, vai, vai. Caraca, mano. Esse jogo... Tá de sacanagem comigo, hein? Cheguei perto para fazer a... A animação, eu recuperei dois aqui. Tem hora que acontece isso mesmo. Vou virote aqui. Cara, não vou encher essa vida agora, velho. Deixa eu ver a parte que tem aqui à frente. Não lembro qual é o recurso. Safira. Ok, vamos voltar ali, que a gente tem coisa para pegar. Eu vou segurar só um pouquinho, guys. Porque... Nossa, o foda é o Linho andar desse jeito, né, cara? Calma aí, Linho. Você vai ter que aguentar isso aí, velho. Eu dei mole. Eu dei mole lutando com essa mini... Com essa... Com essa véia aqui agora. Nada aqui. Confere tudo, beleza. E os bichos estão espertos, né, cara? Eles não estão caindo nas armadilhas. Não vou nem tentar mais tiro para não... Peguei. Ficar dando tiro aos montes para não... Para não acertar, não matar, é foda. Vamos, jogo. Eu preciso de uma cura. Caramba, vou ter que curar aqui. Não vai dar, não. Já até escutei o... O barulho da motosserra, cara. Vamos ver se dá certo o virote do doutor salvador, cara. Eu vou tentar passar por ele... O droga. Não era para eu ter pisado nisso aqui, cara. Essa armadilha era para eu usar nele. Oh... Merda. Cara. Hum... Eu vou voltar isso aqui. Eu vou voltar isso aqui que eu... Eu tenho que abaixar naquele fio ali, cara. Perdão aí, gás. É, não foi. Hum... Assustei até o outro, cara. Como assim? Isso pior, hein? Não vou chamar a atenção dele agora. Se eu atirar, vou chamar a atenção. Gancho sobre boneco. Sua influência não é a mesma de antes. Destrua os bonecos. Não perdoe aqueles aristocratas. É a questzinha, né? De quebrar os bonecos... Os bonequinhos... Mecânico do... Salazar, mas... Oh, caramba. De novo, hein? De novo, hein? Rivas. Olha o tesouro ali. Uh... Vou tentar fazer isso aqui. Nossa, ele me viu. Caraca, mano. Granada, gastei todas, né? É, e o... O salvador não foi o que foi... Caraca, velho. É, a minha estratégia não foi do jeito que eu queria. Caraca, velho. Não morreu. É, não era assim que eu esperava lutar com ele. Caraca, velho. Morreu. Acho que nem precisava de eu ter dado todos esses tiros. É, não funcionou do jeito que eu tava pensando. Tendo bem sincero. E cadê os virotes que eu gastei? Eu recuperei eles, tá? Eu que tô... Eu que tô sonsando aqui. Podia ter usado o rifle também. Mas basicamente a minha estratégia pra jogar no pro seria passar por debaixo e deixar ele se explodir aqui. Só que eu me esqueci dos dois que chegam por baixo. Eu vou evitar, tá, pessoal? Acho que eu não vou fazer isso mais não, de ficar voltando safe. Do jeito que... Do jeito que for, foi. Eu vou demorar encontrar com... O mercador de novo, cara. Se bem que eu tenho três facas de cozinha, hein. Então dá pra gente se virar até bem. Pela porta da frente não dá pra entrar, né? Isso. Não abre. Armadilha. Nada. Tudo bem. Chegamos na casa do Bituri. Acho que não precisava ter dado estudo de tiro nele. A gente podia ter usado a... Esperado ali realizar um ataque. Nada mal. Alguém tá deixando os vizinhos com vergonha. Não lembro de cabeça aqui qual que era. O... Combinação. Não sei se era... Se era... Filho. Aqui era... Filho. Aqui era... Porco. Não. Peraí aqui, ó. Também não. Deixa eu ver lá. Pô, eu vi isso aqui uma vez só também. Então não... Não dá pra esperar muita coisa, né? Mais pólvora. Finalmente, carne da nossa carne e sangue do nosso sangue. Agradeço e aproveite. Chave pequena. Opa. Ovo. Ovo de galinha. Vamos subir. A dica tá aqui, ó. Colheita, porqueiro e bebê. Deixa eu ler pra vocês. Por sua grande veneração ao seu mestre, o povo ofereceu suas posses mais valiosas. O velho fazendeiro, sua melhor colheita. O frágil porqueiro, seu porco. O mais... O mais gordo. Seu porco mais gordo. A vovozinha miserável. O bebê que ela tanto amava. O mestre viu esses presentes e ficou contente. Credo, né, velho? Isso é tipo a bíblia, tá? Dos velhos iluminados. Caraca, eu já esqueci um negócio? Porqueiro, criança... Isso. Pronto. Esqueci, não. Brincadeira. A bola de cristal pra poder liberar a porta. Não lembro se esse bicho aqui aparecia nesse lugar ou se é coisa na dificuldade mais alta. Realmente não me lembro. Cara... Cara... Cara, como fazer isso aqui de primeira, hein? Aê... Só treinar que... Com o tempo... Vai cada vez mais ligeiro. 10 de outubro. O clima anda estranho ultimamente. O trigo está secando e as vacas emagrecendo. Há sinais de fome. É verdade, não temos meio de trabalhar na lavoura, mas as ordens do Lord Saddler são absolutas. 30 pessoas morreram de fome. 5 vacas serão abatidas. Os patriarcas se reúnem pra tirar a sorte, mas 6 foram escolhidos para o Lord Saddler. Mais 8 hoje, mais 4, mais 11. Dois forasteiros se perderam e vieram parar no vilarejo. Nós os levamos ao altar para o ritual. Não foi necessário tirar a sorte hoje. Os dois forasteiros, eu acho que são os dois alpinistas que se comentam no início do game pelos policiais na viatura. Chave com insígnia. E... A bicuda que lhe dá no Leon. Seu sangue aceitou o dolo. Oh. Um dong. No meu sangue. Fim de capítulo? Mas já? Então tá, né? Bom pessoal, então é isso. Eu vou encerrar por aqui. Como eu disse, eu iria realizar cada episódio dessa série vai ser baseada em cada capítulo do jogo. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se possível, deixa aquele like para dar aquela moral, aquela fortalecida no vídeo. E no trabalho que é feito aqui no canal. Se você é novo e que não é inscrito ainda, se inscreve aí. Forte abraço para todos vocês. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e até mais. Fiquem todos com Deus.